Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Mesmo que não der certo, o corpo já vai tá melhor, né? Aí já vou pro strongman, se tiver que entrar mesmo no suco aí, já vou pro strongman, né? Pelo menos o corpo já vai tá melhorzinho ali, se não der certo. Porque eu queria tentar, ia ser diferente, se o corpo respondesse bem mesmo com essas paradinhas aí. Não, responder vai, crescer vai. É? Mas... Não, é... Cara, ele, em competição de bodybuilding, é o peso que ele tem. Ele teria que fazer um off de uns 180kg. Entendeu? É o peso que ele tem. Então assim, pra ele ser competitivo em bodybuilding, ó, você teria que começar um trabalho agora e do jeito que você tá aí com uns 20kg a mais. Pra começar a secar. Entendeu? Comi. Então, é que você nunca usou nada. É óbvio que quando você usar, com um ciclo, você vai chegar nesse peso. É rápido. Em 3, 4 meses você consegue bater esse peso. Aí você teria que fazer um trabalho de um ano aí. Um ano. Um ano. Pra competir em bodybuilding. Esses negócios aí, é verdade mesmo que eles mexem com a mente, se pode? Mexe. Mas deixa o cara mais, tipo, mexatão. Pode deixar o cara mais ansioso, pode deixar o cara mais nervoso. Mas isso depende muito da personalidade também do cara. Ah, pra mim, então... O cara que é mais explosivo, ele vai ficar mais explosivo. Mas isso aí é o de menos, viu? Isso aí é o de menos. E assim, muito poucas pessoas experimentam realmente esse colateral. É. É. Aquela pessoa que fica mais ríspida, né, no processo dietético ali, tá geralmente por causa da restrição calórica, né? Então, a maioria das pessoas com fome ficam estressadas. Imagina você o tanto que você come na hora que você tiver que fazer um cante pra secar, mesmo, ficar no dry. Aí você vai ter que passar fome todo dia. Pai, eu tentei uma vez com um amigo meu fazer essa... Eu fiz aí um negócio de seis meses. Até que eu baixei, eu tava com... Eu cheguei... Até que eu cheguei em 157. Cheguei em 157, mas tava... Aí eu desci, ele tinha que descer pra 116 quilos. Falei, caralho, é muito peso. Aí eu desci pra 118. Eu acho que eu tenho até no meu Instagram antigo aqui, ó. Mas não vai dar pra ver direito a foto, não. Ficou bem? Ficou legal, rapaz. Tipo, eu sequei o abdômen trincando. Aí dá pra ver o ombro, assim, bonitão mesmo, sabe? Dá pra ver, ficou legal, caramba. Mas aí... É, eu perdi muita massa muscular nessa caminhada aí. É, porque gostão é natural. Primeiro cutting. Sim, às vezes você apertou muito a dieta. Eu falei, rapaz... Vários fatores. Aí, vê se tem aqui. Aí eu coloquei um antes e um depois aqui. Manda pro Juan, se você tiver. Ah, é? Tá no número do lápis que eu ponho aqui na tela. Ah, é? Vou mandar aqui, ó. Tinha lá, com o prensa. E aí você tem vontade, então, de fazer o bodybuilding? É, tinha vontade. Sim. Ah, rapaz. Vamos ver como é que você se sai primeiro no... No powerlifting. Hum. Né? E aí, depois ali você vê o que que você quer fazer. É. Mas deixa acontecer primeiro essa competição. Né? Mas o importante é você já saber qual que é o seu real destino, que é o Strongman. É. É onde você vai poder realmente ter sucesso, né, Biter? É. Porque o outro vai ser só pra você matar uma vontade. Porque, infelizmente, cara, bodybuilding acima de dois metros, a gente nunca viu na... É, só tentar tentar, né? Eu conheço... Campeão, assim. Não, eu conheço o Carlão, que tem dois metros, mas a treta do Carlão é preencher aquela estrutura gigantesca dele. Então, ele era mensfizique. É, mensfizique. Mensfizique. Dois metros. Competia com 115 quilos, por aí. Difícil, cara. Mas, assim, não é um... Não, ele é pesado. Não, não. Ele competiria comigo, com o Giga. Se fosse um amador, um profissional também não tem limite. Você tem que pensar que não é uma carreira promissora pra você. É. Não, desde dentro de você, pelo amor de Deus, Biter, é porque... Ficou em genéticas, entendeu? Ah, sim. O esporte, ele é seletivo, né? Então, você tem que entender que, pela sua altura, cara, pra você preencher e pra ficar do tamanho de um cara, da mesma proporção de um cara de 1,70m, 1,75m, é... Tipo assim, você teria que ficar o triplo, fazer um trabalho muito... E aí, a conta é a seguinte, você tem que sustentar três bitelas. Ah. Então, assim, não é que não dá pra você competir. Dá pra você competir, mas pra você ter sucesso nessa carreira, é muito mais difícil do que no powerlift. É. Ou no strongman. Você precisa do investimento e mais tempo pra chegar no ápice dessa modalidade, entendeu? Ah. E aí, a gente tem um exemplo, né? A gente tem um atleta hoje, no bodybuilding profissional, chama-se Morgan East. Ele é o mais alto hoje da liga. Ele é bem alto. É gigantesco. Deve competir com 140 quilos. Vê se você acha alguma coisa. Mas, é... Ele não consegue ter sucesso. Ele, inclusive, foi um campeão, assim como o Giga, no Arnold Amador. Márcio Amador, mano. Acho que foi um antecessor seu. Um ano antes do Giga ganhar... Morgan? Morgan East. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade de confiança, então a integral médica é marcar certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção hiperdível. Levando o pré-treino e o Ace 100%, você garante 129 reais de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí